Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like lá de cima das notificações, também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo. Bom galera, mais notícias sobre o canal Ivan Borgatti e o Brasil Portugal. O Brasil Portugal ele traz mais vídeos e deixei até um comentário lá no canal do Brasil Portugal sobre os áudios, os áudios, o vídeo que o Brasil Portugal reagiu do Ivan Borgatti inclusive o Brasil Portugal falou que o Ivan Borgatti já foi preso por porte ilegal de arma quem nem disse o Brasil Portugal, não sei o que estou falando, o Brasil Portugal que trouxe essas informações e aí através dos vídeos foram, o Ivan Borgatti pediu para tirar do ar por conta do react no canal Brasil Portugal e até mandei mensagem, né galera, quando a pessoa não deve, não teme, né, porque que ele pediu para apagar os vídeos do ar, né, igual a Carmen e suas manias, né, que pediu também para o YouTube tirar, né, doar os áudios, né, porque deve infelizmente, né, porque deve infelizmente, mas a gente não está aqui para não denigriar a imagem da pessoa, nem difamar a pessoa, a gente traz informações através de outros canais, a gente deixa o nosso comentário respeitosamente, né, sem poder xingar, sem ofender a pessoa, né, a pessoa, né, e foi o passado que já passou do Ivan Borgatti, né, e o mais importante é ele poder ajudar o próximo, né, ele poder ajudar aquelas pessoas necessitadas, né, que nem falou, que ele não é santo, mas ele também não deveria, né, ter tirado os áudios, as informações do canal, né, porque como a gente trabalha com informações, né, verdadeiras, eu até tirei alguns vídeos do ar por conta de reacts, tirei áudios e só comentar através, né, do vídeo, através dos áudios, que são passados as informações, né, que a gente sempre compartilha as informações verdadeiras, mas infelizmente a gente não pode mais fazer react e nem postar áudio, igual aconteceu com o canal Brasil Portugal, né, ele foi fazer react, foi postar, né, aí o Ivan Borgatti foi lá, denunciou para o YouTube que irá doar, infelizmente, né, pesquisei as informações, são verídicas, né, sobre os processos do Ivan Borgatti, também pesquisei também sobre esse porte ilegal de arma do Ivan Borgatti, também é verdadeiro, né, e infelizmente, galera, né, isso aconteceu, né, aconteceu, mas o importante, né, é poder ajudar aquelas pessoas pessoas que, infelizmente, a vez não tem o que comer, a vez não tem onde morar, né, a vez vive na casa de Itaipa, em tempo de cair, né, e ele já mudou, né, ele já mudou, já se regenerou, não tá mais que nem o Brasil Portugal falou, né, que ele, dizendo para o Brasil Portugal que não confia, talvez desvie doações, né, mas a gente não sabe, né, é o Brasil Portugal que fala sobre essas informações e algumas informações são verdadeiras, né, no Júris Brasil, foi pesquisado sobre os processos e também, galera, ele tentou, né, ele tentou comprar o Brasil Portugal, né, pedindo um vídeo de retratação, inclusive, ele chegou a oferecer dinheiro para o Brasil Portugal, não falar do canal, né, não falar dele, né, não falar desse porte ilegal de arma, ele chegou até conversar, né, amigávelmente com o Brasil Portugal para não poder falar, né, para não poder falar e não trazer mais informações reveladas bombásticas no seu canal, né, e ele tentou ali comprar o Brasil Portugal com dinheiro, tentou chegar numa amizade, mas o Brasil Portugal falou que vai trazer mais informações, né, e mais escândalos do Ivan Borgatti e da Adriana Borgatti, né, bom, galera, se ele tentou comprar é porque tem culpa no cartório, né, o que é que vocês acham, né, como é que a pessoa, quem não deve não teme, né, se já passou pelo passado, né, porque não conta tudo logo a verdade, né, do seu passado que de fato aconteceu para os seus inscritos, seria mais limpo e mais honesto, né, o que é que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês, né, a gente sempre faz os nossos comentários respeitosamente, a gente só fala o que está em outros canais, né, que a pessoa traz informações, mas antes eu faço a pesquisa, faço o levantamento antes de falar, antes de comentar, para saber se é verdade ou não, né, mas infelizmente, galera, nessa triste notícia, o Brasil Portugal está certo, informações são verídicas, são verdadeiras, né, é muito triste, né, é muito triste uma situação dessa e aí fica aquele no ar, né, fica aquela desconfiança, né, mas não estou aqui para julgar ninguém, quem sou eu para julgar as pessoas, né, só Deus é que sabe da vida de cada um, né, infelizmente, mas vai dar a pessoa depois, a pessoa muda para melhor, muda para pior e graças a Deus aí, né, eu acho que ele mudou para melhor, o Ivan Bordatti. Quero saber a sua opinião, se inscreva, deixe seu like, aperta o sino das notificações, também seus comentários, que é importantíssimo para o nosso canal, e vá no canal do Wilson, né, se inscreva no canal do Wilson, dê uma força, né, o menino autista, né, que foi um dos personagens do canal Ivan Bordatti, para dar aquele apoio, dar essa força maravilhosa. Valeu, aquele abraço, tamo junto e misturado.